Oi gente, o vídeo de hoje é a respeito de uma bicicleta que eu comprei no site do Extra. Eles me deram 18 dias úteis para estar chegando, certo? O frete foi grátis e eu vou mostrar aqui no meu computador a compra, a bicicleta, o que é que ela vem. Achei bem legal essa bicicleta. Eu tive algumas pesquisas, mas eu comprei essa pelo quadro. O quadro é muito bonito. Aí, o detalhe do pedido, certo? A bicicleta é essa. Olha o modelo do quadro, certo? Eu estou aproximando para poder vocês darem uma olhada. É o Acoli. Está dizendo no site que vai chegar até 18 de outubro, certo? Foi vendido pelo Extra, como eu tinha informado. É uma bicicleta Acoli, é Duster, aro 29, valuminho com 21 marchas, preta com laranja, certo? O valor foi R$ 1.599, certo? E aí é uma bicicleta Acoli, Duster, como eu tinha falado. O ar é R$ 29, certo? Freio a disco. Quadro é R$ 17,00. E assim, eu fiz muita pesquisa, certo? Até chegar nessa bicicleta. Eu gostei do quadro. E assim, não é das melhores, mas também não é das piores. E assim, quando chegar eu vou abrir a caixa para vocês verem. E até mesmo é bom para mim, para ficar como se fosse prova, né? Sobre se vier uma bicicleta diferente, né? Eu tenho como provar que eu comprei uma, a cor é preta com laranja, né? E todas as inscrições que o site informa para a gente, entendeu? E assim, eu vou gravando conforme eu vou montando, entendeu? Porque eu acho, eu vi outros... Eu vi no YouTube alguns vídeos, pessoal postando, que tem algumas coisas, algumas peças boas e outras peças que não é boa, né? Mas como eu não entendo muito, eu vou... Eu vou primeiro, eu vou usar para depois dizer para vocês, né? A realidade, se é boa, se não é. Pelo preço, eu espero que seja boa, né? Mas só o quadro, eu gostei muito do design do quadro. Embora, certo? Eu não comprei bicicleta para trilha, né? Que eu andei olhando aí nos vídeos, essa bicicleta, ela não é própria para trilha. É própria para asfalto, né? E aí eu vou pedalar para mim ver se realmente ela dá conta, né? O pessoal comenta muito que é uma bicicleta de entrada. Também pelo preço, né? Porque tem muita bicicleta de 3 mil, de 4, de 10 mil, né? Eu vou dar uma olhada na configuração quando chegar. Vou filmar para vocês tentando montar. Eu creio que seja fácil, que ela vem quase toda montada. Se não for uma bicicleta boa, comenta aí, certo? Compartilha esse vídeo e se inscreve. E aí fica ligado no canal que o próximo vídeo vai ser eu mostrando o meu carro, onde ele fica aqui no interior e os acessórios que eu coloquei nele, certo? O som e as novidades que eu vou fazer. Então foi isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve e compartilha esse vídeo.